Novas informações agora sobre a condenação do Felipe Prior, ele foi condenado, o ex-BBB foi condenado a seis anos de prisão por estupro. A repórter Priscila Doroshi está no caso e tem mais informações novamente. Boa tarde pra você, Priscila. Oi, Gotino, Fabíola Lombardi. Boa tarde pra vocês, pra todo mundo que tá nos acompanhando aqui na Hora da Venenosa. Desde 2020, né, quando surgiram as denúncias contra Felipe Prior, a gente já veio noticiando aqui no Balanço Geral. Então agora, na acusação, a vítima disse que foi estuprada por Felipe Prior em 2014. É uma acusação de 2020 e a decisão da Justiça diz que Felipe usou a força física para cometer o crime, porque a vítima disse que não queria ter relações sexuais com o Prior e ele teria, então, segurado os braços da vítima. A juíza ainda relata que não há dúvidas que houve crime aí, já que o prontuário médico atesta que houve violência sexual. A Justiça também analisou a juíza, analisou prints de conversas e ouviu testemunhas. Esse caso que corre em sigilo. Felipe Prior foi condenado, né, em primeira instância a seis anos em regime semiaberto, mas cabe ainda a ele a recorrer. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral, Hora da Venenosa. Olha, esse caso está dando o que falar, hein, Fabiola? Sim, ó, é o seguinte, olha, tem uma nota pública aqui, ó, nós advogados e advogados responsáveis pela defesa da vítima, não vou falar o nome dela, né, inclusive eles colocam aqui um pseudônimo para protegê-la, recebemos com muito alívio a notícia da condenação do Felipe Prior pela prática do crime de estupro. A sentença reconheceu a relevância da palavra da vítima somada ao robusto acervo probatório e rechaçou as tentativas da defesa do acusado, dos advogados dele, de describilizá-la valendo-se de clichês e estigmas machistas e patriarcais. Aí eles falam que o objetivo deles é garantir que o agressor receba uma punição justa e seja responsabilizado pelos outros três estupros pelos quais ele é investigado. Então a história continua aí, né, Lombardi? Tem assim, né, Maíra Machado Frota Pinheiro e Juliana de Almeida Valente. As advogadas. São as advogadas da vítima. Ô, Lombardi, o advogado do Prior ainda não se manifestou? Não, ainda não. Não tem nenhum posicionamento? Mas um detalhe, ele foi condenado em primeira instância, mas ele ainda vai recorrer em liberdade. Vai recorrer em liberdade, não vai para a cadeia agora não, não vai para a pior, né, porque o que acontece é que ele pegou, inclusive, o regime semiaberto. Eu acho que, eu não sei, dependendo do recurso dos advogados, enfia o cara num regime fechado, né, porque estuprador tem um regime semiaberto. Então ele foi condenado, mas como é primeira instância, cabe recurso, ele ainda vai responder, ele vai recorrer em liberdade. Aqui a informação completa com ela, Fabiola Raipert.